Gravei oito músicas com ele, Pai Coruja, Perneta, Meu Amor de Ser, Vacilão, é por aí. E o Zeca é aquele cara que faz questão de falar, ah Zeca, aquele teu samba é... Não, meu samba não, samba é de fulano nesse canto. Uma aula de música, de vida e de amizade. Sempre bom estar aqui mais uma vez para aprender mais um pouquinho, porque perto desses caras a gente aprende e absorve muita coisa boa.